A paz do Senhor irmão, pastor Roma, estamos dando continuidade aqui a filmagem, estamos chegando aqui na congregação Aí o movimento de chuva, está ventando muito, já está molhando aqui, já estamos pegando aqui uns pincos d'água Nós estamos chegando, congregação ali, aqui é a ilha do Marajó irmão Ainda no rio Tucupi, estamos chegando na congregação, tá? Congregação Jardim de Sião, não é isso irmãos? Da Assembleia de Deus Aqui na ilha do Marajó irmãos, é região de Breves Glória a Deus Cantor Constanço Alves, tá? Está aí, ele vai descer aí, puxar a voadeira, ele é profissional nisso Com certeza aí, você está vendo aí irmãos, ele está se ajustando aí, tá? Nossa amiga aqui é o cachorro, chegou aqui para nos cumprimentar, paz do Senhor Olha lá o irmão lá, paz do Senhor para o irmão E o Constanço está tentando aqui, né? Não sei se ele vai conseguir sair da voadeira Deixa o saco aí rapaz, sai primeiro Tu sai primeiro, depois pega o saco Isso, tá? É isso aí irmãos Ilha do Marajó, graças a Deus a gente chegou antes da chuva, tá irmãos? A gente chegou antes da chuva E é aqui que nós vamos fazer a obra de Deus hoje Aqui é o pastor Roma Martins Que Deus abençoe você, a paz do Senhor para você aí É aqui que nós vamos fazer a obra de Deus hoje Nós queremos que Deus vai fazer uma grande obra nesse lugar hoje, tá? É isso aí Alguns irmãos ali já chegaram também Rio Tucupi, tá irmãos? Assembleia de Deus, olha lá o barco Irmãos estão descendo ali no trapiche Vamos aí E o Constanço está lutando aqui para... É, mas ele vai conseguir irmãos Nem que ele pule na água, mas ele vai conseguir Tá? Isso Dá uma ajudinha aqui neném Isso Agora vai, que o meninozinho vai puxar a lã Isso Eita, Glória Conseguiu É isso aí Então nós vamos descer aqui agora Tá? O Constanço pega aqui, ó Eita, tá pesado E vamos aqui nós agora Isso Aqui é a Assembleia de Deus, irmãos Que nós vamos estar pregando hoje, tá? Nosso barco E... Pastor Roma Martins Que Deus abençoe você Ore por nós Nós estamos na ilha do Marajó E aí Que Deus abençoe você E aí E aí E aí E aí